Nesta sexta-feira, o chefe da ONU, Antônio Guterres, chegou ao cruzamento de Rafa, destacando a urgência de agilizar o processo. Em seu discurso, enquanto estava do lado egípcio do muro, ele falou sobre os dois milhões de pessoas presas, sem suprimentos adequados por quase duas semanas. Ele destacou que é absolutamente necessário que esses caminhões se movam o mais rapidamente possível e na quantidade necessária, mas para isso é preciso um esforço conjunto. Para o chefe da ONU, os caminhões devem entrar todos os dias para fornecer apoio suficiente ao povo de Gaza. Em declarações a repórteres na fronteira entre o Egito e Gaza, compartilhadas nas redes sociais da ONU no Egito, o secretário-geral destacou que os comboios carregados com alimentos e medicamentos representam a diferença entre a vida e a morte. Da ONU News, em Nova Iorque, Mayra Lopes.